Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Tox, que seja bem-vindo a este canal. Galera, daremos continuidade aqui na nossa saguinha aqui de Day of May Cry 5, né? Missão 10, finalmente vamos jogar com o Dante, cara. Agora, agora coisas acontecem, entendeu? Eu vou ser humilhado, mas com estilo. Eu vi ali nos equipáveis que eu tenho um... o soquinho, eu acho. Mas eu não sei se isso é DLC ou não é. Se é conteúdo adicional, tá ligado? DLC não, conteúdo adicional. Mas acho que não. Troque de arma rapidamente a qualquer momento. Pressione LT para trocar armas de longo alcance e RT para armas de curto alcance. Mude as armas que deseja usar em sua ordem na tela de personalização. Ó. Tá. Tá, mas eu tenho a Rebellion, mano. Pra que caralhos eu ia usar outra coisa? Não, a Rebellion é a melhor arma possível, né? E agora vamos nós. Ó. Dozinha. Dozinha foi MVP no 3, hein? E acho que continua sendo. Vamos usar ela quando começar a ficar difícil. Ações do estilo. Mude estilo com os pads, né? Cima, abaixo, esquerda e direito. E use a ação do estilo com B. Executar... Usar... Trocar o estilo, né? Executar ações diferentes dependendo do estilo atual. Estilo para cima, né? É um estilo que melhora o movimento, dando mais liberdade no combate. O da esquerda é estilo voltado para combate de longo alcance, permitindo que você mantenha a distância em uma batalha. O estilo da direita é estilo voltado para combate de curto alcance, usando combos inabaláveis para fatiar inimigos. Eu acho que esse aí é o que eu usava no Dave McCrack 4. E estilo para baixo, guarda real. Estilo voltado para defesa. Vira o jogo com contra-ataques poderosos. Defender, consome a barra de poder demoníaco. E anula os ataques inimigos. Cara, tinha isso aí, né? O Royal Guard. Mas eu sempre usei o... Esse aqui. É, mas não tá upado. Acho que ele não vai fazer nada. Testar o Royal Guard, então. Lembra aquele combo que eu dava? Não sei se aqui vai ter. Eu não sei se aqui vai ter, mas... É para aquilo lá. Essas pistolinhas sempre dão um pouco dano, né? Pô, o soco é pog, hein? Ah, calma aí. Filha da puta! Olha que legal. Vamos testar o socão. E o Royal Guard. Deixa eu ver. É, ótimo. Eu não sei usar aparentemente. Deixa eu ver o quão perto tem que estar. Isso consome barra demoníaca, né? Bom. Toma cuidado com isso aí. A grande verdade é que eu vou usar isso aqui, o Trickster mesmo, só para dar o dash. Mas depois que eu upar, eu vou usar o do combo, né? Se for o mesmo combo. Aquele combo eu usava pra caralho. Pressione o NB com a barra de poder demoníaco no level 3, né? Com a barra... É o padrão isso aí. E assuma a forma de poder demoníaco. Sua vitalidade recupera lentamente e você ganha um reforço no ataque. Defesa e velocidade. Pressione LB de novo para desativar a forma. Beleza, padrão. Essas minas não treta, não? É, ó. Modo demoníaco. Bom, vou ficar gastando aqui, né? Toma! Combate do Dante é sempre bom, né? Isso aqui não tá nem upado. Bom desse outro estilo aí que ele... Como é isso aqui? Muda seu... Nossa! Isso é muito bom. Pra defender ataque, tá ligado? Mas eu acho que a rebelião tá meio ruim, hein, mano? Eu posso tá errado. Mas eu acho que antes de upar eu vou ter que usar isso aqui. Vamos lá! Eu tô com o estilo errado. Agora que eu fui ver. Ai, caralho. O cara não tava tomando Stag. Que isso? Mano, eu não sei o que eu fiz, mas eu mudei pro estilo capoeira do nada. Calma aí. Calma aí. Como é que eu fiz isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu fiz. De alguma maneira eu fiz. Pô, então a gente vai jogar com o Dante, né? Mas a rebelião tá quebrada. Porque ela quebrou lá no... Aqui, ó. Dá pra comprar os ups já? Dá. Eu não sei se eu compro tudo ou só o importante. Porque eu não sei se dá pra comprar tudo agora. Vai ficando meio caro os ups, né? Eu vou comprar da rebelião primeiro. Porque é a arma padrão. E é a melhor arma possível. Bom, foi pra 100%. Só tinha 3 ups. Essas daqui eu vou deixar pra lá por enquanto. Gunslinger, Royal Guard, Swordmaster. Esse aqui é o estilo que eu quero. Se sobrar orb, eu upo os outros estilos. Upa só as coisas que eu uso primeiro. E se sobrar, eu dou aquela mexida. Cara, escopetinha, né? Não pode faltar. Escopetinha é uma das armas que eu mais uso. Essas pistolinhas horríveis que estão bem ruins. Não é que elas são horríveis, mano. É que, sei lá, eu acostumei com a escopeta, né? Bom, agora dá pra upar o Balrog. Eu nem tô vendo o que esses ups dão, né? A gente vai aprender na raça. Acho que vai dar pra upar tudo e vai sobrar ainda. Acho que não vai ter personagem também mais pra liberar, né? Bom, dá pra upar o Royal Guard e o Gunslinger. Não vai ter personagem mais, mano. Eu acho. Pronto, perfeito. Estamos 100% com ele também. Tá. Eu não tenho mais equipamento a não ser esses. Vamos ver o que mudou no estilo Swordmaster. É isso mesmo, ó. É o mesmo combo do 4. Obviamente bem mais bonito, mas é o mesmo combo do 4. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Buffar o Lagarto. Chaos. Discórdia espinhosa. Maravilha. Buffar o Lagarto, mano. Caralho, agora eu posso dar TP. Come aí, carrega. Nossa Senhora. Uh, esse ataque é bom. Vai, vai. Toma. Ué. Toma aí, fica parado. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, é o mesmo ataque, cara. Exatamente o mesmo. Move setzinho. Esse é o melhor move, mano. Nossa. Eu acho que uma 12 vai acalhar nesse bicho aqui. Ah. 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 Filha da puta. Toma. 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 Esse é o melhor combo, mano. Adios. O guard não deve ter mudado muito. O Trickster mudou que agora se eu tiver com... Ó. Tá vendo? Se eu tiver com... O alvo setado... Eu consigo dar TP. E o Gunslinger eu nem testei, né? É. Não é o tipo de estilo que eu uso. Tá, aquilo lá vai fechar. Eu tô cagando. Toma. Nossa, agora eu posso dar combo no ar. Foda-se. Toma. Caralho. Acabei com o bicho. Ó. Não tem como, mano. Olha a diferença de gameplay pra isso aqui pro Dante. Pro... Que isso? Caralho. Eu posso jogar a espada agora. A gameplay bem mais avançada, né? Como é que eu fiz isso? Agora eu quero descobrir como é que eu taquei a espada. Foi assim. Tá bom. Isso aí pode ser útil, mas eu tenho que... Pra isso aí funcionar, eu tenho que... Eu tenho que primeiro tacar a espada. Que eu nem sei como é que eu fiz isso. Calma aí. Opa. Aí depois eu tenho que trocar pro chute, né? E meter o chutão no pessoal. Não dá pra mim... Porque se eu apertar pra bater, ele vai... Ele vai puxar ela de volta, né? Mas é isso que eu falo. Tá vendo como que a gameplay com o Dante é bem mais fluida do que com o Nero ou com o V? É... É por isso que eu acho tão esquisito quando eu jogo com aqueles dois, porra. Bom. Eu já ia falar. Vai ter uma puta boss fight aqui. Mas nem é boss fight. São uns caras mesmo. São uns bichos grilos do nada. Toma. 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 Pô, pior que isso aqui tá tirando uma vida legal, né? Cara, aquele ataque ali, eu lembro muito dele. Esse aqui, ó. Sempre teve, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toma aí. Me mantive no ar, beleza. Ah, eu tentei usar o bagulho, mano. Que bosta. Tá, não tem como, eu acho. Fazer o que eu tava tentando fazer. No outro DMC tinha um negócio que era... Que era assim, você usava o Royal Guard. Aliás, eu não sei nem se não tem como. Você fazia um comando, ele pegava uma mega armadura. É, ou não dá, ou tem... Tem um... Uma condição específica pra mim fazer isso, né? Não é que não me importe. Eu gosto bastante do Sword Master, mas às vezes... O Royal Guard é bem útil, né? E às vezes ficar trocando de estilo é melhor. Bom... Ah, esses bostos de novo, mano. Sai daqui. Cara chato da porra. Olha aí. Eu tô apertando pra trocar de arma ali embaixo, mas não é porque eu quero, não. É que eu tô... O botão de Exceed do Nero é o mesmo botão de trocar de arma do Dante. Quem, filha da puta? Vai ficar correndo aí? Ah, ótimo! Na hora que eu troquei o estilo, filha da puta resolve fazer isso. Boa! Ah, é isso que eu tava querendo saber, se ia dar certo. Roma, Roma, Roma! Contra-ataque, ele funfou. Mano, meu Deus! Para de empurrar o cara pra longe! Tá, eu vou ter que me acostumar de novo a ficar trocando... Estileiras. Perfeito! Nossa, é muito bom, mano. Não é que filha da puta. Toma! Bom que o Dante é tão roubado que tem... Ele faz várias maneiras pra ficar fácil, né? É, foi o que eu pensei. Viram? Eu apliquei aquela minha teoria lá. É realmente isso. Taca a espada... Mano, que caralho é isso? Tem uns bagulho na tela? O Exceeded da espadinha do... Da Red Queen lá do... Do Nero. É o LT, né? Só que aqui troca a arma. Então... Tanto costume que eu tô tendo de fazer isso aí... Frequentemente vai... Vai aparecer eu fazendo isso. Eu sou burro ou eu tenho algum tipo de problema, mano. Eu literalmente tenho um estilo que me deixa dar combo no ar e eu tava... E eu larguei o estilo pra usar a Royal Guard. Toma! 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 Não! Nossa, mano. Ainda bem que o combo acabou com ele. Toma! Perfeito. Cadê o carinha? Eu gosto bastante do Royal Guard, mano. Ah! Calma aí. É a gigante lá, não é? Que apareceu contra o V. Obrigado, lag. Caralho! Ainda bem que isso cancela. Caralho! Hum... Defendi uma só. Sim, eu tô um pouco viciado em... Em aplicar counters. Tá ligado? Mas não tá... Aparentemente não dá uma boa ideia, não. Pelo menos não pra mim. Ah! Eu ia fazer, eu acho, a armadura. Vocês viram ali? É... Me falta estudar esses botões. Mas tem uma barra no... No Royal Guard ali em cima ali também. Olha lá, ó. Que preencheu em vermelho. Eu acho que eu tenho que ir dando parries. Pra potencializar isso. Ou pode ser que não tenha nada a ver e eu esteja moscando. Que, aliás, é bem a... A chance, né? A maior chance. Ô, fella! Cara, pra cá? Ai, tem uns dentes nessas plataformas. É óbvio que vão lacrar o meu caminho. Ai, que delícia. Eu te odeio, mano. Nossa, esse contra-ataque é muito bom. Mano, eu vou... Eu vou meter o soquinho. E vou meter o Royal Guard. É, se ele ficar no chute vai ser difícil. Caralho! Aê. O único problema é que eu não tô enxergando nada. Eu tô solando. Cara, eu odeio admitir, mas isso em a... A Rebellion tá sendo bem mais stonks. Nossa! Sai, 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 filha da puta! Eu só queria saber como é que eu troco do soco pro... Tá, acho que eu tô pegando a manha. Cara, o Royal Guard com um soquinho. É um meta. Tá ligado? Gosto bastante da Rebellion e tal, né? Mas acho que eu vou acabar zerando com... Igual eu zerei o... O... O DMC-3, né? Que eu zerei com a Indri Hudra lá, que era... As duas mais picas. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Aprendi a trocar. Segura R1, aponta pra trás. Ó lá. Vamo aí. É, não é isso mesmo. Ó lá. É, não é isso mesmo. 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 Ah, ainda vai rolar treta ainda Será que eu tenho que morrer nessa também? Tá, convenhamos que acho que o soquinho aqui não vai fazer nada Droga Olha aqui, filho da puta Nossa Caralho E aí O que é isso? Caralho, mano. Agora que eu ia solar esse cara. E tirei a de novo. Puta que pariu. Pô, mas a gameplay que o Dante é bem mais fluida do que qualquer outro personagem aqui, né? É bizarro. Pô, mas agora a gente não tem a Rebellion, né? Eu vou usar as armas alternativas. Né? Porque eu fiz isso no 3 e nos outros que tinha. Acho que no... Eu não lembro se no 2 eu fiz também. No 2, no 3 e no 1, acho. Em todos, no caso. Né? Foi completamente útil. Ei! Get in the air out of here! Isso é um bom movimento! Né? Go! Você é só de peso! Esse diabo me chamou de morto, eu não venho dessa maneira por nada! Esse é o poder! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, enfim Missão 11 Daqui pra frente é só alegria Agora temos Dantin envolvido Temos armas novas Temos combos Tem o Royal Guard Tem passação de vergonha Tem tudo Então eu vou ficando por aqui E até mais Tchau